Eu vou misturar funk soul com samba Ela é diferente, ela é engraçada É inteligente, também é bem-humorada Adoro quando ela chega toda entusiasmada Cheia de carisma junto da rapaziada Mulha sempre escura, sinta e toma uma gelada O assunto é futebol e ela tá atualizada Ela é diferente, ela é engraçada É inteligente, também é bem-humorada Ela é diferente, ela é engraçada A metaleira é da pesada Ela é demais, ela trabalha independente Sempre disposta, ela sempre tá contente É estilosa, tem um jeito irreverente Nunca fecha a cara, anda só que é evidente Ela é diferente, ela é engraçada É inteligente, também é bem-humorada Ela é diferente, ela é engraçada É inteligente, também é bem-humorada Eu vou misturar funk soul com samba Ah, eu vou misturar Eu vou misturar funk soul com samba Ah, eu vou misturar funk soul com samba Ah, eu vou misturar funk soul É samba funk soul, brother É samba funk soul, brother É, é, é samba funk soul, brother É, é samba funk soul, brother Todo dia tem que ser assim É, 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 é